Fala pessoal, beleza? Galera, estamos aqui para mais uma videoaula, mais uma quinta-feira. Pessoal, talvez vocês estejam estranhando aqui o ambiente, né? É o seguinte, eu tô com uma correria violenta aí, não tô conseguindo fazer tudo que eu planejo, né? Eu tenho muita coisa para fazer, trabalho, estudo, ministério. E para eu ir lá no estúdio lá do Dinho, eu tenho que ir em certos horários que ele tem disponibilidade e não tá conciliando muito bem. Então, algumas videoaulas eu vou fazer lá e outras eu vou fazer aqui em casa mesmo, tá? Aproveitar que tem um piano aqui e tal e se for preciso, né? Em algum momento, tá? Mas é só para vocês saberem mesmo que eu vou fazer alguns vídeos aqui em casa. E hoje eu quero fazer um vídeo super rápido. Eu quero falar sobre afinação. Galera, vocês sabem que o violão tem uma afinação, certo? Por exemplo, a afinação mais comum que a gente usa Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Essa é a afinação mais comum, mas existem outras afinações, existem muitas outras, na verdade. A maioria tem nome em inglês, tá? Então eu vou ensinar algumas para vocês, mas na verdade eu vou estudar algumas para aprender, porque eu não manjo muito de afinação diferente, a única que eu manjo um pouco é Dead Gued, que é uma afinação muito legal que eu vou fazer uma aula em breve e essa aqui que eu vou passar para vocês. Mas saibam que existem várias afinações do violão. Tem gente que afina de um jeito totalmente, não afina Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Essas cordas, a gente pode afinar elas à vontade aqui. O Mi, eu posso transformar ele num Fá ou num Sol e por aí vai até um certo ponto, né? Porque senão estoura a corda. Então saiba que existem várias afinações, tá bom? Você pega John Mayer, por exemplo, ele faz várias músicas no violão, cada música com uma afinação totalmente diferente. Só que a treta é a seguinte, quando você muda a afinação, a posição dos acordes muda totalmente. Se eu estiver tocando numa afinação Dead Gued, por exemplo, você deixa essa Ré, essa Lá, essa Ré, essa Sol, essa Lá e essa Ré. Se eu fizer o desenho do Sol, que a gente conhece, não vai sair nada a ver, vai sair totalmente diferente, tá? Então mudou a afinação, mudam todas as posições, tá? Todo acorde aqui vai mudar totalmente. Então, só pra você entender, hoje eu vou ensinar uma afinação que é super simples. Ela é igualzinha, com exceção do Misão, que eu vou transformar ele num Ré, tá? Então, ó, tô fazendo aqui. Agora, olha o peso se eu pegar o Misão e diminuir pra Ré. Olha a diferença. Cara, não sei se você sente, mas eu sinto uma mudança que quase me arrepia. Eu acho animal esse Ré grave. Ó, vou fazer bem perto aqui pra você ouvir. Essa nota, ó, ela muda o som da hora, sabe? Então, pra músicas em Ré, quando a música estiver em Ré, você pode fazer essa afinação, que é igualzinha, só que a última nota, que é a sexta corda, né? De Mi, você vai abaixar ela num tom e vai transformar ela num Ré, tá? Só que aí você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque você não vai poder fazer esse Sol aqui. Porque agora, isso aqui não é mais um Sol. Quando essa corda era Mi, isso aqui era um Ré, um Mi, Fá, 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 Sol. Beleza? Só que eu diminui um tom dela, então agora ela é um Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Então, isso aqui não é mais um Sol, porque eu vou fazer um Fá. Olha que estranho que fica. Tá? Então, faça este Sol aqui, ó. É que nem o Fá, como você acha o maior, que é o Fá escadinha, que eu chamo, né? Só que você avança duas. Então, vamos lá. A música tá em Ré. Normalmente a música em Ré vai ter Ré, Lá, Si menor e Sol. Então, ó. Entendeu? Vai continuar tudo normal aqui, o Ré, o Lá, o Si menor. Só que na hora do Sol, você vai ter que fazer outro Sol, porque isso deixou de ser um Sol por causa desse Fá. Tá? Então, é da hora para você fazer um dedilhado, por exemplo. Eu acho louco. É que eu não sei se você consegue perceber, assim, a diferença que dá de um Mi. Só que aí você abusa do Ré, né? Porque a única diferença no acorde é essa corda. Então, se você ficar tocando só aqui embaixo, não vai fazer diferença nenhuma. Então, dá uns toques aqui no Misão, que é um Rézão agora, né? Eu acho louco. Beleza? Então, para que eu pensar lá, Duda, grande porcaria, só eu mudo uma nota. Primeiro você saber que existem outras afinações além do Mi, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. E afinações totalmente diferentes. Esse é o princípio para você, caso você não saiba sobre isso, para você entender. Caramba, então dá para eu mudar as cordas? Se eu quiser dá, se quiser você pode mudar o Mi. A gente mudou o Mi aqui de cima. Você pode mudar o Mi lá embaixo. Você pode transformar ela em um Ré. Então, agora eu transformei a última nota em um Ré, em vez de um Mi. Dá uma mudada, E por aí vai. Então, você vê como mudou a sonoridade. As duas notas dos extremos, a corda mais grossa e mais fina, viraram um Ré. E muda legal o som. Estou fazendo o Lá. Vou fazer o Mi menor. Lá. Si menor. Lá. Mi menor. Beleza? Então é isso, pessoal. Já falei demais aqui. Então, essa é uma forma, tá? Uma opção de mudança de afinação do violão. Você está mudando a afinação do violão, tá bom? E mais somente eu vou falar sobre o Dead Gued que é, acredito que é a segunda afinação mais utilizada no violão e dá para fazer umas coisas bem loucas e o som fica animal e você vai precisar usar um ou dois dedos para fazer cada acorde. Tá bom? Em breve. Galera, acessa aqui a playlist do meu canal. Lá você consegue ver as demais vídeo-aulas de teoria, de prática, de como sonar no violão e tudo mais. Você já conhece. Então, mais uma vez, obrigado, galera. Acesse o meu Facebook oficial que está aparecendo aqui em cima também, beleza? Aí lá eu posto toda semana as vídeo-aulas que, conforme eu vou lançando aqui no YouTube, eu divulgo lá também. Lá você pode comentar, se você quiser avaliar a página, se gostar ou não, beleza? Se você não gostar ou não, só se gostar se avalia, beleza? E é isso, galera. Obrigado e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau!